Que tipo de amor não sente necessidade de falar do amado? De apontado, de fazer que todos o conheçam? Que tipo de amor? Meu bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus esteja no coração de todos vocês. Obrigado. Estamos iniciando mais um momento de fé pelas ondas da 92.1 Rádio Grande FM. Digite aí. Entra conosco no Facebook e nos assista ao vivo. Um dia eu, um dia o pastor Idelmar, sempre pensando em vocês. Sempre procurando uma mensagem de Deus. Não nós. Não nós. Nós somos humanos igual a vocês. Mas dediquemos a vida para que Deus, através de nós, possa escutá-los. Escutá-los. Essa é a verdade. Eu vou ler, então, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de 12 em diante. Eu vos escrevo, filhinhos, porque os vossos pecados foram perdoados, por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Porque a palavra de Deus permanece em vós. E porque vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs. Eu acho que não precisa nem explicação. Paulo, aliás, desculpem. São João é muito simples nos seus ensinamentos. Ele até repete muitas palavras para que fiquem calcados em nossos pensamentos aquilo que ele fez a experiência com Cristo Jesus. Ele passa para nós. Ele hoje fala, nos elogiando àquilo que abandona-se das coisas do mundo, vence o mundo. Ele elogia os pais, elogia os jovens, elogia aquele que tem coragem de dizer não às coisas do mundo. E depois ele apresenta para nós, para não deixar dúvidas. É o que a gente vê, né? Filhos traindo o pai, matando o pai, pai prejudicando os filhos com tanta barbaridade. Isso é tudo porque creram no mundo, nas coisas no mundo, que são passageiros, são momentâneas, são de pouco tempo. Devemos acreditar na vida eterna que foi ganhada de Deus através de Jesus Cristo. A nossa alma, ela não morre, ela é infinita. E ela tem que sair daqui de nós e ir para o paraíso, gozar da eternidade. Depois ele disse, olha, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da riqueza, não vem do pai, mas do mundo. Queridos irmãos, quantas pessoas pisando nas outras, porque tem algo mais. Não devemos ser assim. Nós somos cristãos. E nosso pai é rico. Tudo isso que ele fez é nosso. Ele nos deu de presente. Não há necessidade de essa correria, essa competição exagerada, a busca do tempo. Ele vai te dando, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. E o resto você será acrescentado. E o resto você será acrescentado. Olha o que ele falou para Zaqueu. Zaqueu, quando Zaqueu declarou que o seu pecado, que era ladrão, e que ele iria devolver quatro vezes mais, olha que expressão linda de Jesus. Olha para Zaqueu e disse, Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Puxa vida! Você já pensou nós escutarmos isso da boca do próprio Cristo? nós nos abandonar das concupiscências do mundo e se entregar a viver plenamente a graça de Deus e escutar dele, vinde bendito do meu Pai. Para vós eu preparei um lugar. Queridos irmãos, não existe, não existe nada no mundo que pague isso ali. Não existe. Então trilhemos o caminho da justiça para conquistar definitivamente esse tesouro guardado no céu, onde a traça ferrugem não rouba, mas nós temos herança disso ali. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Que Ele vos abençoe e vos dê a paz em espírito e em sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu bom dia. Obrigado. Continue na 92. Tem muita coisa boa aí para vir para vocês. Serginho Sartre está ali já olhando. Bom dia, Éder. Fiquem com Deus.